O tempo vai passando, a gente vai crescendo na vida E eu, sinceramente, eu tenho que dar uma desnovada Depois de ficar milionário, eu tenho um motorista particular correndo Olha que beleza Ele é meu motorista, ele vai fechar o pacote, eu contratei a André Só vai dar uma segurança particular Ela faz a minha segurança Porque então ninguém chega perto Porque eu falei, André, eu não quero ninguém mexer comigo Eu não quero só um cara, um palmo Ai, 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 ai Babagem, que nada Estou aqui no Rio de Janeiro, pegando uma carona com corrada Beleza E aqui está fresquinho, não pelo amor consolado Porque temos André Beleza Beleza demais, melhor que você aqui, menino Medeirinho, aqui no Rio de Janeiro É o seguinte, três horas e trinta minutos E eu não comi nada Estou num louco, você não tem noção Estou estando para comer o quê? Você vai comer o que você quiser, sabe? Você tem compaixo da restaurante de hoje, tem frutos do bar lá Você tem massa Você tem massa Tem uma paíde lá, que ele é conhecido como a melhor paíde do mundo Eu estou como até a parede, tá? Até a parede Até a parede eu como Eu faço parede Até a parede eu como Eu vou andar pequenininho com o meu casco de parede É um papo daqui a pouco Vamos almoçar, vai ter um papo com esse casal Isso é excepcional Novidades em 2011 Não param aqui na Rede Super E esses dois fazem parte disso Eita Eita Vamos olhar É um papo com esse casal Mas não é um bom bonito Você já chega no restaurante de cara, antes de alimentar o corpo, se quiser pode cortar algo Eita Precisa Máquilo Pera� o Salmo Peraí o Salmo Para os conceitos Acho que tá Vamos comprar uma gata Vamos comprar uma gata Para aquilo Peraí que salva Pois é Para aquilo Karena Cadê �� A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL